Som e acessórios automotivos é na loja S2 Magazine, acesse nosso site e apaixone. Cada beijo no bolso que eu trago o cadáver morria de raio E ela tava mais linda cada vez que eu olhava Eu sou um mestre varulhinho, sociedade mais som Prova, ordem musical, somos a conspiração Som de iluminado, não é de iluminar, de lindade fraca Fiz que mina preto, arma branca também, mas Perco minha razão, rapaz, mas perco minha paz Perco meu dinheiro e meus blocos, minha fé em Deus jamais Ondeio contar vantagem, minha missão, minha fortuna